O Sábado 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 Mesmo que seja Para curtir Ou namorar Vou para a Zona Norte Para ver o fiasco jogar Vou até de trem Ou de bike Onde essa equipe Estiver Eu vou estar As cores, vindo e servada, são respeitadas em qualquer lugar Velasca, futebol, bicho, vasco, alegria, amizade e diversão Tenho no quarto as suas cores, pra sempre dentro do meu coração Um brinde aos bons amigos, vida longa a galera que as vence Não importam os infortúnios, afinal a amizade sempre vence Afinal a amizade sempre vence E o sábado é o viasco